Oi, oi, gatas e garotas! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. E, gente, esse é o último vídeo do especial de dois anos do Projeto de Vanda na 25. No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus acessórios favoritos da 25. Esse último vídeo é em parceria com o canal da Camila Smiley, tá linkadinho aqui abaixo. Assim que terminar de assistir o meu vídeo, corre lá pra conferir o dela e de todas as meninas do Projeto de Vanda. Se você é nova por aqui, não deixe de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações do sininho e deixar bastante like se você é fã de acessórios baratinhos da 25. E, gente, eu confesso que eu vou sentir muita falta de gravar todos os dias pra vocês. Foram sete dias incríveis, eu tenho amado a repercussão das visualizações, das curtidas, dos comentários, a positividade de todas vocês aí do outro lado. Bom, então eu vou começar mostrando pra vocês os meus acessórios favoritos. Gente, eu amo acessórios, brincos, pulseiras e óculos e tudo mais. Então eu separei realmente os meus favoritos pra mostrar pra vocês. Eu vou começar mostrando pra vocês um par de óculos que eu tenho, que eu sou completamente apaixonada. Gente, quem me acompanha no Insta com certeza já deve ter visto. Ele é um óculos antiguinho, ele é um modelo bem antigo. Olha só. Eu comprei lá no Shopping da 25. Sabe quando você tá passando assim no corredor e aí tinha um óculos? Eu lembro que eu paguei acho que uns 10 ou 15 reais. Olha só, eu amo esse óculos. E no sol, assim, gente, ele fica com a lente meio furta-cor, assim, é bem bonito. Eu uso esse óculos realmente pra fazer fotos, porque ele não tem proteção UVA ou UVB, então, né, gente, não dá pra usar todos os dias aí no sol, se expor ao sol. Mas ele é um óculos lindo, gente, que eu amo. Eu fiz muita foto com ele. Ele é um óculos que eu não tenho usado tanto assim, mas ele é o meu favorito, assim, de coração. Então, eu precisava mostrar mesmo pra vocês. Eu vou mostrar pra vocês agora uma pulseira que eu tenho, que todo mundo me pergunta se é Pandora, se é Vivara. E eu comprei lá na 25 de março, acreditem, se quiser. Gente, eu tenho há exatos dois anos essas pulseiras. E é uma pulseira que você vai pendurando os seus charms, os seus berlopes, enfim, os seus pingentes. E eu comprei na Isa Joy Bijuteria. Essa loja fica num shopping no número 52, na Ladeira Porto Geral. Inclusive, vai ter vídeo de tour nessa loja pra vocês. Em breve, aqui no canal, eu já gravei, só falta editar. Não sei ainda quando vai ao ar. Essa pulseira, ela é banhada, porque o que acontece? Eu não posso usar bijuteria. Coloquei bijuteria dourada, gente, fica preta na hora. Eu não posso usar. E aí, a minha mãe descobriu essa loja e eu simplesmente me encantei lá nessa loja. A pulseira, ela é banhada também em prata. Eu recebo muitos e-mails e muitos directs de vocês perguntando aonde fica essa loja, como faz pra comprar. Eles entregam, gente, pra todo o Brasil, que é muito legal se faz seu pedido via WhatsApp. E olha só, gente, a minha pulseira, ela tá basicamente cheia. Eu não gosto de encher, tá vendo? Ainda tem um espacinho aqui. Eu não gosto de encher, porque depois eu não consigo fechar sozinha. Mas, ó, eu tenho muitos berloquinhos. Se você quiser um vídeo específico dessa pulseira, porque eu não tenho só essa, tá, gente? Ó, eu tenho duas. Essa aqui tá com a minha trava de segurança pega ladrão. Essa aqui só tá com a travinha de segurança. Por isso que ela não tem esse fecho. Esse fecho nada mais é pra quê, gente? Gente, ó, eu ponho a minha pulseira aqui e travo. Se a trava dela abrir, o que vai acontecer? A minha pulseira vai cair aqui no meu pulso. Não vai cair, eu não vou perder. Então, é muito importante. Cada pingentinho desse custa, em média, 3, 4, 5 reais. Mas, gente, tem dois anos que essa pulseira tá comigo e ela não escureceu. Ela não fica preta de jeito nenhum. Eu já mostrei em vários vídeos. Que sempre que eu vou na 25, eu compro os berloquinhos. Então, ó, eu tenho muitos berloques. Eu tenho bolinha de Pokémon, eu tenho o relógio de Big Bang, a Torre Eiffel, passaporte. Ah, eu tenho vários, gente. Tem um monte aqui e, ó, são duas pulseiras. Então, tem muito pingente aqui. E eu fui enchendo, assim, de uma vez. Eu fui de uma vez, comprei a pulseira e fui enchendo os pingentes. E tem no ródio negro, tem o rosé gold. Onde tem várias cores, mas eu sou mais fã do prata mesmo, do prateado. E eu vou deixar aqui embaixo o endereço da loja pra vocês. Vale muito a pena. Assim que vocês chegarem nessa loja, pode falar que vocês assistiram aqui no meu canal, tá, gente? Gente, sério, eu amo de paixão essa loja. Adoro também o pessoal de lá. E, né, não tem como não ser o meu acessório favorito. Essa pulseira, que ela é linda, gente. Eu uso todo santo dia. Eu realmente adoro. O ano passado, eu fui madrinha de casamento e eu corri a 25 de março toda pra encontrar um par de brincos perfeitos pra combinar com o meu vestido. Que era um vestido rendado azul marinho. E aí, gente, eu encontrei esse par de brincos. Gente, eu tenho um xodó tão grande por eles. Claro que não é um brinco que eu use todos os dias e que combine com tudo. Mas ele é um brinco muito especial pra mim, gente. Olha só, eu paguei um pouquinho mais caro. Eu paguei 35 reais nesse par de brincos. Mas eles são brincos lindos. Gente, eles brilham até hoje. Eu comprei numa loja chamada KM Biju, que fica ali na Rua da 25 de março mesmo. Eu vou procurar o endereço. Se eu achar, eu deixo aqui embaixo pra vocês poderem conferir, tá? No link aqui. E, gente, eu amo esse brinco. Olha só, ele tem uma... Olha só essas pedrarias, gente. Ele é um brinco lindo. Ele é bem pesado. Confesso pra vocês que a minha orelha fica quase no chão quando eu coloco eles. Mas, mesmo assim, gente, amo esses brincos. Eles são os meus favoritos. Eu usei algumas vezes depois, mas, assim, é um brinco tão xodó, gente, que eu guardo com tanto carinho que tinha que entrar pros meus favoritos de acessórios da 25. Tem acessórios da Vembiju? Claro que tem acessórios da Vembiju. Bom, esse par de brincos aqui, gente, eu já mostrei em vídeo de comprinhas pra vocês. Eu comprei na Vembiju e eu amo, gente, esses brincos. Eles são bem brilhosos. Eu já usei em vários vídeos aqui pra vocês e eu gosto muito de usar no dia a dia. Ele é um tipo de brinco que é básico, mas, ao mesmo tempo, é bem sofisticado. E eu gosto muito de usar no dia a dia. Realmente, eu uso no dia a dia. Eu uso com um look mais casual e aí eu coloco esses brincos e dá um charme, assim. Gente, fica lindo também pra fazer fotos de look. E eu paguei R$3,00, gente. Paguei R$3,00. Foi muito baratinho. E eles são brincos lindos. Eles entram nos meus favoritos porque eu realmente uso bastante. Eu tenho foto também com eles. E é lá da Vembiju, que é uma loja que eu amo lá no Shopping Porto Geral. Também lá da Vembiju eu tenho esse par de brincos em argolas que tá super em alta, né, gente? Esses brincos com essas bolinhas. Super tendência. E eu comprei esses brincos recentemente. Mostrei já em vídeo aqui pra vocês. Paguei R$3,00 também. Eles ficam lindos, gente. Eu ainda não tive a oportunidade de tirar foto com ele. E ele é um brinco super leve. Ele não deixa a orelha caída. Gente, ele é super bonito. Tinham em outras cores também. E é tendência. Então eu recomendo vocês comprarem qualquer brinco que tenha nesse estilo, com essas bolinhas. Porque com certeza vocês vão arrasar e vocês vão gostar desse tipo de brinco. Ainda lá da Vembiju, e eu já mostrei em vídeo de comprinhas pra vocês, eu comprei esse anel que ele tem esse prata mais escuro, assim. Eu achei ele muito bonito. Simples, né, gente? Simples de tudo. Mas ele é um anel que ele dá um grande destaque nas mãos. Eu gosto de gravar vídeo, enfim, de realmente sair com esse anel. Porque olha só o destaque que ele dá. Ele é realmente muito bonito. E eu acho, gente, que eu paguei R$2,00 nesse anel. Então foi muito, muito baratinho. Então lá na Vembiju tem muito anel bonito também. E tudo sempre muito baratinho. E virou o meu favorito, porque eu tenho usado ele praticamente todos os dias. Agora eu vou passar pros acessórios da Mauro Bijuteria. Gente, tem um tempinho, acho que um ano mais ou menos, eu já mostrei em vídeo pra vocês, que eu comprei essa choker lá na Mauro Bijuteria. Se eu não me engano, eu paguei R$6,00 ou R$7,00 nela. E é uma choker de veludinho, muito simples, preta. Mas, gente, ela dá um destaque tão grande pra fazer fotos, pra fazer look do dia, pra montar look do dia, pra gravar vídeo. Eu acho que fica muito bonito e alonga o pescoço. Então eu acho que fica maravilhoso. Que dá a impressão que eu sou mais alta, mais magra. Então eu amo usar essa choker. Aí lá na Mauro também, gente, eu comprei, acho que pela quinta vez, um par de brincos de pérola. Olha só, gente, porque é o brinco mais básico do mundo, mas é o brinco que você precisa ter. Eu gosto de ficar em casa com um brinquinho de pérola, assim, ou quando eu vou sair, eu vou prender o cabelo, enfim. Eu acho que a gente tem que ter uma pecinha mais básica, assim, né, mais delicadinha. E, gente, pérola é um clássico, é o super clássico da Coco Chanel. Então, acho que a gente precisa ter. Se eu não me engano, gente, eu paguei R$1,50, R$2,00 lá na Mauro Bijuteria. Então foi muito barato. E eu lembro que quando eu comprei esse daqui, eu fiz uma compra, eu mostrei em vídeo pra vocês. Eu comprei, acho que uns três ou quatro brincos de pérola, que eu gosto mesmo de ter. E eu perco muito brinco de pérola, gente. Eu não sei o que acontece, que cai da minha orelha. Então eu acabo comprando vários. E esse daqui, ele tem... Eu não lembro se esse aqui é folheado, mas também, tipo, muito baratinho, né, lá na Mauro Bijuteria. Só que é o que eu falei pra vocês. É o meu quinto brinco, porque eu perco, eu quebro, eu piso em cima, sempre acontece alguma coisa. Então eu já... Vocês estão vendo, né? Então eu sempre acabo fazendo um estoquezinho dele. E tem um acessório que eu super amo, gente, que foi lá da Mauro Bijuteria também, que é essa bandana cor de rosa. Eu não tenho o costume de usá-la amarrada no pescoço, ou, sei lá, amarrada no passador da calça jeans. Eu gosto de usar amarrada na bolsa, gente. Foi super baratinho, se eu não me engano, acho que foi três ou quatro reais. Foi muito baratinho. Essas bandanas, elas são bem baratinhas. E já me falaram que na Fifi custa bem mais barato. E, gente, ela é super favorita. Ai, gente, ela fica linda pra montar looks, assim. Eu gosto de sempre abarrar na minha bolsa. Quando eu tô com um look P&B, assim, mais discreto. E tem várias outras cores. E eu acho que se você quer ser bem fashionista e montar um look bem legal, você tem que apostar em bandanas. Eu espero de coração, gente, que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado do nosso especial de dois anos aí do projeto de Bandana 25. Sou muito grata por fazer parte desse projeto. Quero deixar um beijo enorme pela administradora, a cuidadora desse projeto, a Rosana. Beijão, Rosana. Claro, um beijo pra todas as meninas, que foi essa batalha louca. E a gente se organizou sempre, 100%, pra trazer um conteúdo muito bacana pra você. Deixa aqui nos comentários qual foi o acessório que você mais gostou, gente. Porque eu quero saber, né? Vamos conversar. Eu sei que eu tenho demorado um pouquinho pra responder os comentários de vocês, mas é que eu não tô dando conta, né, gente? Tem muito comentário. Vocês estão bem ativos mesmo aqui no canal comigo. Mas é isso. Até o próximo vídeo, então. Fiquem com Deus. Tchau! 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 Tchau!